Boa noite minha gente, ou boa tarde, ou bom dia Vai depender da hora que vocês estiverem assistindo aí na casa de vocês Não é Marina? Sim Hoje a gente vai fazer um vídeo muito especial, não foi? Sim Sobre o que? A gente veio mostrar os presentes que eu ganhei Isso mesmo, a gente veio hoje aqui mostrar os presentes que Marina ganhou Do aniversáriozinho dela, né gente? A gente não convidou ninguém, porque foi só uma festinha pequenininha pra gente, humilde, né? Mas os presentinhos chegaram, né? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês E aproveitando, olha só, você que não é inscrito ainda no nosso canal Se inscreve, já vai deixando o seu... Like! Pra não esquecer, né? É Então vamos lá Gente, ó, aqui é só alguns, caso vocês pensem em alguma coisa Ai Marina, que engraçadinha Então gente, olha só Lembram daquele sapatinho que eu comprei com a Marina? Que Marina amou e ficou apaixonada, ó E ele é lindinho mesmo, né? Ele tem um brilhozinho É porque não dá pra ver Então gente, a forma dele é grande É O número é o de Marina, só que a forma, né? Assim, é grande Gente, ela calçou o sapato e ficava caindo assim O pé fazia, plim, plim, e ela andando, e ela andando Aí ela disse assim Ah mamãe, deu muito certo em mim Esse sapato deu em mim, ele cabe demais Só que todo mundo tava vendo que o sapatinho não deu pra ela E eu queria muito que desse, porque ele é muito lindo, gente É, então como ela gostou muito desse sapatinho Ela amou ele Eu disse, a princípio eu disse, eu vou trocar na loja Mas como ela gostou muito, eu disse, não Eu não vou trocar não Eu não vou trocar não Eu vou deixar aqui guardadinho Porque daqui a uns dois meses Vai caber direitinho nela Porque o pezinho dela é bem fininho, né? Aí eu disse, eu vou deixar aqui guardadinho Daqui a uns dois meses, cabe no pé dela Então a gente foi na loja Pra eu comprar um bem parecido Eu, na verdade, eu queria um igual Só que com um número menor Mas, quando eu cheguei lá na loja Não tinha, não tinha Foi, gente, aí eu... Aí eu encontrei um bem parecido Igualmente bem lindo, olha Olha que lindo Esse foi um dos que eu achei lindíssimo Foi, gente, ele é tão lindinho Eu amei também Então esse coube certinho no pé dela Ela anda, ele não cai nem nada Então ficou certinho Não, ele cabe perfeitamente, gente Perfeitamente, como uma luva Ui, então cabe como uma luva Então ela ficou muito feliz Gente, porque Marininha E minhas filhas, assim Elas são bem agradecidas por tudo Seja uma coisa bem cara Ou seja uma coisa baratinha Elas são agradecidas Porque elas sabem o valor de cada coisa, né? Elas sabem que nada é de graça Tudo tem um custo E elas veem a dificuldade do pai e da mãe Pra conquistar as coisas Pra conseguir Então... Então é isso E o que importa é isso, né? É a gratidão Aí, na mesma loja Aí o pai dela foi E aproveitou e comprou esse tenizinho aqui Fofinho pra ela Ó, gente Esse é igualzinho àquele Daqui Ó Não tem aquele? Eu tinha um desse Só que era rosa Isso Ela tinha um desse aqui Era só que era rosa Aí a gente encontrou esse aqui pretinho E a gente gostou muito Foi, Marina? Aí a gente gostou muito Porque esse é preto Isso mesmo É igualzinho É Aí o pai dela foi e disse Vou aproveitar e vou comprar pra você Então ao invés de um sapatinho Marina voltou Ficou com Três sapatinhos novos Hein, Marina? Sim Isso mesmo Então aí depois Quando a gente chegou em casa A Gegé disse Passa aqui Que tem um presentinho Pra Marina Sim E ela recebeu de Gegé Essa linda blusinha Olha que coisa Uma boninha Gente, olha Esse cachorro aqui Ó Cachorrinho, né? Olha Marina amou Amou Obrigada, tia Gegé Obrigada, tia Gegé Gente, olha Esse cachorrinho aqui Ele tá com óculos E tem uns balões aqui Tem até umas pedrinhas aqui Então tá bem lindinha a blusinha E Marina amou Tá linda Tia Zama também comprou Presentinho pra Marina Dois lacinhos de cabelo A coisa mais fofinha Lindo Só que não tá ainda aqui Porque ela pediu pra gente Passar lá pra pegar o presente, né? É E a gente ainda não teve tempo De passar lá Mas depois a gente Passa lá pra pegar o presente Obrigada também, tia Zama Tia Zama E a vovó de Marina Deu esse presente aqui pra ela É um presente muito especial A vovó disse assim Você vai abrir essa caixinha Aqui dentro tem um valor E você mesmo vai escolher o que vai comprar Vovó Teca A mãe de? Papai Então aqui dentro tem um valor, né Marina? Sim Tem um valor Tem um valor Então Marina A gente vai ver o que é que Marina vai comprar O que é que ela tá precisando E o que é que ela quer comprar É isso? Então Muito obrigada, vovó Teca Muito obrigada, vovó Eu amei o presente É isso mesmo Marina vai ver o que ela quer Não é isso? Uhum Pois é E tia Neide Ela passou um Pix Pra Marina Não é, Marina? Sim Isso mesmo E Marina amou demais E também vai escolher o que vai comprar Mas eu tô achando que Marina vai comprar chocolates Isso Não é isso? É isso mesmo Com certeza vai aparecer ainda presente da manhinha Porque a manhinha assim Ela fica caladinha Quando a gente chega lá Tá lá um presente Sim Ela fica caladinha Não conta ninguém Aí quando vê Tem um presente E eu quero agradecer A tia Raquel Porque ela me deu uns docinhos maravilhosos Eu não vou mostrar Porque eu já comi tudo Foi mesmo, gente Obrigada, tia Raquel Gente, uma delícia Os docinhos que a tia Raquel Deu pra ela Do presente Mas aí Já comeu tudo, né? Hoje é Hoje é Segunda-feira É Pronto O aniversário foi sexta Acabou tudo, né Marina? Sim E tá faltando um presente De aqui, Vian Isso mesmo, gente Ela ainda vai comprar, né Marina? Sim Eu ainda vou comprar Então vamos ver o que, né? E é surpresa Eu estou furiosa Estou esperando Gente, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Ter visto os presentes que Marina recebeu Sim É tudo coisinha simples, gente Mas é no simples que tá a felicidade Que tá a alegria É O que importa, ó É o sorriso no rosto E a gratidão É a gente agradecer por tudo Por mais um ano de vida Pelas coisas que Jesus nos proporciona Pelas famílias Pelos amigos Então, gente Já vou finalizando por aqui Então já deixa o seu like E se inscreve aqui no canal Isso mesmo Então, minha gente Um cheiro carinhoso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau Coração Tchau, tchau